E no atual cenário de incertezas na produção de chips que alimentem as inteligências artificiais, empresas buscam acordos para se reforçar. Vamos ver agora os detalhes. A OpenAI, criadora do ChatGPT, está desenvolvendo um chip próprio, em parceria com as fabricantes Broadcom e TSMC. O objetivo é melhorar a infraestrutura para suportar sistemas avançados de inteligência artificial, além de diversificar os fornecedores. Ao mesmo tempo, a OpenAI vai usar chips da AMD junto com os da NVIDIA para atender a crescente demanda por processamento. Inicialmente, a empresa pensou em construir uma rede própria de fabricação de chips, mas desistiu devido aos altos custos e tempo inviável. A colaboração com a Broadcom visa criar um chip focado em inferência. que ajuda a inteligência artificial a tomar decisões. Para isso, a OpenAI formou uma equipe de 20 engenheiros especializados. A produção deve começar em 2026, mas o cronograma pode mudar conforme necessário. A empresa também está trabalhando com a Microsoft para usar chips do modelo MI300X da AMD na plataforma Azure, reduzindo a dependência da NVIDIA. Essas iniciativas são parte de uma estratégia para otimizar custos e melhorar a cadeia de suprimentos, seguindo o exemplo de outras gigantes da tecnologia como Amazon, Meta, Google e a própria Microsoft. A notícia da parceria impulsionou as ações da Broadcom e também da AMD, refletindo o otimismo do mercado. Apesar do domínio da NVIDIA no setor, com mais de 80% de participação, a escassez de chips e o aumento nos preços vem impulsionando empresas como a OpenAI a buscar alternativas. E o Google, que se cuide! O chat GPT agora tem um mecanismo de buscas na internet, permitindo acessar informações em tempo real. A funcionalidade usa uma versão ajustada do modelo GPT-4 e vai permitir que a inteligência artificial busque resultados na web, se necessário. Se preferirem, os usuários também podem acionar essa opção manualmente. O Search GPT já chegou para os planos Team e Plus do chat GPT. Assinantes dos planos corporativos e educacionais ganharão acesso nas próximas semanas. Já no plano gratuito, a previsão de chegada é nos próximos meses. Com essa atualização, a OpenAI, desenvolvedora do chatbot, espera se destacar em relação às rivais, como o Gemini do Google e o Copilot da Microsoft. Pois é, mais novidades por aí.